Seu Pissarro vai lá para ir para a rodagem, tá vendo pessoal? É um atrás da outra pessoal, é quatro caçambas que vem pessoal, tá vendo ó? Tudo aqui para despejar aqui embaixo na ladeira, viu? Chegou três, falta um aqui, despejar tudinho ó, tudo carregado aqui para estar na rodagem 10 de manhã cedo pessoal, era 7 horas, eles começaram a carregar É Diogo Alexandre pessoal, Prefeitura de Xangrande, Diogo Alexandre pessoal Tá voltando para quebrar pessoal, e a máquina aqui ó, para daqui a pouco descarregar o Pissar Tá vendo pessoal? Olha pessoal, se inscreva aí no canal, dê aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal Ajuda mesmo aí o canal, o canal da Sé Olha pessoal, olha pessoal, será que é pesada pessoal? Acho que o pneu como é que está ali ó, é um peso arretado pessoal Tá vendo? Essa é a Prefeitura de Xangrande pessoal, Diogo Alexandre Trabalhando para melhoria de Xangrande pessoal, da rodagem, que estava muito ruim Mas esquentou mais um pouco o tempo, aí ele agora resolveu ajeitar Tá vendo pessoal? Olha pessoal, prefeitura de Xangrande Uma estação de ouro da Xangrande Tá vendo pessoal? Valeu mesmo pessoal, obrigado mesmo Se inscreva lá no canal do Youtube pessoal, dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos Ajuda mesmo aí o canal, porque nada dá certo Tá vendo pessoal? Valeu pessoal E aí E aí